Isso é carro, hein? Aqui no Gijo Automóveis, essa Captiva 2009, 4x4, único dono. Esse carro aqui tem só 10 mil quilômetros e tem um preço super especial aqui no Gijo Automóveis. Único dono, 10 mil quilômetros. Isso é carro, Captiva 2009. Dá uma olhada aqui nesse Honda Fit 2004 completo. Você vai dar uma entrada de 7 mil reais, entrada de 7 mil e vai pagar 60 parcelas de 550. Olha que baita oferta. 60 parcelas de 550. A parcela de 550 no Honda Fit. O seu sonho é ter um Audi, um A4 2.8 top de linha. Esse Audi 97 aqui no Gijo Automóveis vai pagar 25 mil reais. 25 mil reais esse Audi 97. Tem teto solar. Quer sair de Audi aqui no Gijo Automóveis? Só 25 mil reais. O Gijo também trabalha com carro zero quilômetro e pega o seu usado na troca. Vem aqui para Boa Morte 1008 ou ligue no 3453 9700. O Gijo Automóveis vai pagar 25 mil reais.